Mas eu procurei também, de uma certa forma, isso é uma coisa mais individual, mais particular minha, é tentar, no campo, passar alguma coisa além disso para o torcedor. Pô, eu preciso, independentemente disso, levar alguma alegria para o torcedor. Sei lá, e se eu puder levar através do meu jogo, do meu drible, da minha maneira de jogar, eu vou levar. E eu lembro que muitas vezes, recentemente, eu estava conversando, meu filho me chamou a atenção, aquela época da geral do Flamengo, do Maracanã, geral sempre cheia. Ele falou, pai, presta atenção na geral, toda vez que você pega na bola, parece a sensação que eu tenho que... Eles esperam um drible, e quando você dribla, eles driblam juntos, eles correm. E aí eu comecei a reparar, em vários momentos na esquerda que eu pego a bola, o torcedor acompanhando, correndo, e eu driblava, ele voltava comigo, quer dizer... Valeu, legal. Pô, então não tem, para mim não tinha preço isso também, sabe? E quando eu cheguei no Real Madrid, eu lembro bem, eu gosto de falar isso, porque eu aprendi muito logo no começo, nos primeiros jogos ali, um pouco mais conhecendo, mais tímido, né? Aprendendo um pouquinho mais, e o Roberto me chama, Roberto Carlos. Pô, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Estou jogando, jogando, pega a bola e vai dentro dos caras. É mesmo, já mandou assim. Vai, sabe, ó, para. Faz o que você fazia no Brasil. Vai por mim. Falou assim mesmo. Perdeu a bola, esquece, pega de novo, perde a bola. Não tem problema, eu estou aqui atrás. Pô, isso me deu uma... E falou assim, ó, e faça isso, que você vai ganhar o Santiago Bernabéu. Falou assim mesmo, eu falei, beleza, cara. Então foi uma dica muito importante para mim. E eu comecei, independentemente de perder bola ou não, pega a bola, tenta a jogada, vai. E, poxa, eu realmente ganhei o Santiago Bernabéu, assim. E quando me perguntam lá em Madrid, ou na Espanha em geral, me perguntam, Sávio, por que o Santiago Bernabéu te adorou tanto, assim? É uma coisa meio... E eu falo assim, até hoje eu me pergunto também. Aí eles falam, não, eu sei por quê. Porque você foi autêntico, cara. E o Santiago Bernabéu, o torcedor do Real Madrid, gosta de autenticidade. Ele gosta do cara espontâneo. E tem que ir. E vai. Eu vou... Não quero comparar, porque são situações diferentes. É o que o Vini Jr. vive hoje. É, sim. Eu não estou me comparando, o Vini Jr. é outra coisa, totalmente diferente. Mas ele foi autêntico. Ele bateram muito nele e ele não caiu, cara. E ao mesmo tempo, a personalidade dele dentro de campo fez com que ele virasse já tão cedo um ídolo do torcedor do Real Madrid. Tão cedo, né, cara? Porque o moleque vai fazer 22 esse ano, eu acho. E já é o grande Vini Jr. Não, já é. Não, uma coisa absurda. E aí, eu acho que o Vini Jr.